Filas que de tão grande se misturam. Estrutura velha, carente das reformas anunciadas para este ano, mas que não saíram do papel. Na laje, ferragens expostas. E neste outro ponto, até uma planta conseguiu nascer em meio às rachaduras da estrutura. Essa é a realidade do terminal de Vila Velha, mas que se assemelha muito à dos outros terminais da Grande Vitória. Descaso, que parece ficar ainda pior com o calorão dos últimos dias. Em casa é o ar nos 16, na rua é no sol. Nos últimos dias, a temperatura tem ultrapassado a barreira dos 30 graus. Então, se já está difícil andar pela rua, imagine aguardar dentro de um terminal lotado e sem reforma. Ou dentro dos ônibus, que mais parecem uma lata de sardinha. Nessa lógica quase que desumana se encontra o Sérgio. Dia sim, dia não, a rotina dele vai de encontro ao terminal de Vila Velha. E aí não tem jeito. O porteiro precisa, assim como milhares de capixabas, enfrentar filas enormes e ônibus superlotados. Completamente abafado. Encontrei pessoas até dentro do coletivo, saí fora do coletivo, passando mal. Superlotado. Deseja um transporte público de mais qualidade, com ar condicionado de preferência? Ah, melhorado, mas isso aí vai ser quase impossível, né? Só o seletivo mesmo, pagar mais caro é complicado, não dá não. Em julho deste ano, mais uma baixa na estrutura do transporte público capixaba. O terminal de Itaparica, o mais novo dentre os existentes, apresentou graves problemas na estrutura e precisou ser completamente interditado. O fluxo veio parar de novo no terminal de Vila Velha. É a vida, né? Vamos deixar rolar.